Surgem os novos imperadores, portadores das maiores forças dos mares. A guerra final pelo trono de Rei Pirata tem seu início e ela vem trazendo muitos mistérios e revelações como a localização de Pluton, a arma ancestral, os níveis de um almirante e os poderes do Deus da Floresta. Quer saber tudo sobre as novas recompensas de Luffy, Lau e Kid e os novos imperadores? E claro, qual é a fruta de Aramaque, o almirante touro verde? Então seria que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam a vocês. Então fala a verdade, melhor capítulo de um beast. Vocês ficam dando risada que todo capítulo eu falo que é o melhor, mas fala vocês aí. Não foi o melhor capítulo de um beast. Simplesmente incrível, muita informação jogada, muito mistério, muita entrelinha. Eu trouxe muito segredo, peço desculpas que acho que o vídeo vai ficar um pouquinho grande. Porque tem muita coisa nesse capítulo acontecendo. Mas antes de eu falar dele, dá um confere aí no patrocinador do nosso vídeo aí. Você que é fã de uma piece, eu tenho uma dica pra lá de especial pra você. Essa é a Magic Box, que é um kit especial com diversos itens Pra deixar qualquer membro da pior geração de bom humor. E esse mês é especial do Ace. Onde você tem duas opções para escolher de box. A comandante e a super nova. Se liga só o que vem nela. A edição do mangá 3 em 1 de One Piece. Olha a grossura disso, hein? Isso aqui vale a pena, hein? Um pôster de procurado do Ace. Um botão do Ace, uma corrente do Barba Branca e uma corrente dos Piratas Spades. Caneca personalizada e um copo de café. Um bonezinho pra lá de estiloso do Ace. Um super moletom pra você não passar frio. E uma camiseta. Tem bastante coisa, né, galera? Fala sério, abrir essa caixa é a sensação de abrir um baú de tesouro. Eu mesmo sou viciado em itens da minha série favorita. Curtiu? Então corre, porque está em promoção no site da Magic Box. E você tem kits a partir de 4x de R$24,97. Olha isso. Se tiver Instagram, aproveita pra marcar a loja mostrando quando receber o seu kit. Curtiu a novidade? Vai lá no site da Magic Box. Veja as opções de caixas disponíveis. Podem confiar porque a Magic Box tem selo de excelência em atendimento nos melhores sites avaliadores. E claro que membros da pior geração não vão perder essa. Vão ter aquele desconto pra lá de especial utilizando o cupom MANGAQ. Confere aí, link na descrição. E aí, preparados pra descobrir tudo sobre esse capítulo incrível? Vamos lá falar de One Piece 1053. Pois é, o capítulo começa fervilhando lá na terra sagrada de Mary Joyce. Os Gorosei falam via Dendimushi com um dos oficiais da marinha. E eles estão reclamando especificamente das informações que constam no jornal. E questionam furiosamente porque a foto de Luffy e Nika foi publicada. Eles também perguntam sobre o D ainda estar no nome de Luffy. Quando pediram pra ser removido na sua nova recompensa. Um dos marinheiros disse que não recebeu nenhuma ordem sobre isso. Também disse que a foto foi entregue pelo agente da Cipzira. O chamado Guernica. Vamos lá, galera. Suponho que Guernica seja o agente que escapou de One. E tirou uma foto de Nika. E acabou vazando naquela intromissão. Na transmissão do agente da Cipzira. Que aconteceu no capítulo anterior. Que provavelmente foi o Morgan. Ou algum infiltrado seu. Agora uma curiosidade aqui. O nome do agente da Cipzira sendo Guernica. Como eu andei pesquisando algumas obras e artistas espanhóis. Depois de encontrar os elefantes de Salvador Dali. Onde temos a inspiração de Zunisha. E possivelmente a dica de dois elefantes. Esse nome do agente acabou voltando como uma flecha na minha cabeça. Porque eu já lembrava de ter visto isso em algum lugar. Olha só que legal. Os agentes da Cipzira, o que estava em One. São nomeados por pinturas famosas espanholas. Guernica é uma obra de Picasso. Marra, uma pintura de Goia. O outro agente provavelmente deve se chamar Meninas. Que é uma pintura de Diego Velasquez. O nome pode soar estranho. Mas quem é fã de Bleach. Deve se lembrar da Quincy Meninas McAllen. Então são pinturas famosas. E eu achei isso uma captura muito legal. Para trazer para vocês. Em relação aos agentes da Cipzira. Agora olhem só galera. O Gorose pedindo para mudar o nome do Luffy. Assim como fizeram com Gold Roger. A questão é porque esperar tanto tempo. Para pedir para remover o D do nome. Não pareceu incomodá-los com o Barba Negra também. Afinal ele virou um imperador. E tem o D no seu cartaz de procurado. A resposta galera. É bem simples na verdade. Eles não querem que os D sejam associados. As pessoas boas. Qualquer D que cause terror e medo aos civis. É uma coisa boa. Qualquer D que ganha o amor de civis. E de reinos. É ruim. Por esse motivo o Roger teve seu nome alterado. Somente depois de virar rei dos piratas. Lembram a comoção do mundo das pessoas. Chamando seu tesouro de upis e tudo mais. Então por isso agora. O Gorosei não quer associar a foto de Nika com o D. O Gorosei então ordena que as cópias sejam reimpressas. Porque não pode permitir que todos vejam aquela imagem. O Marieno disse que não consegue entrar em contato com a gráfica. E vamos lá. Enquanto o Gorosei surta. Vemos Morgans espalhando a informação por todo mundo. Com suas big news. E impressionado com a aparência para lá de mística de Lufinica. Ele não permitiria manipulação dessas informações. E confirma que descobriu tudo naquela transmissão dos agentes da Cip Zero. Que foi interrompida com a chegada do navio da Big Mom. Finalmente nós descobrimos o que a equipe da Big Mom tem feito. Eles estavam fazendo aí um favor a todos. Ao fazer uma limpeza na entrada do ano. Não há mais navios do governo. E a Cipia agora do lado de fora do país. Isso também explica porque esses navios não fizeram nada por uma semana. Os piratas da Big Mom tinham um vivrecard dela. Como vimos lá no capítulo 934. Então eles poderiam saber com certeza que ela estava em perigo. Como não podiam entrar em um ano. Começaram a limpar esses navios. O Morgan tem mais influência do que o Gorosei. Porque galera ele pode moldar a opinião pública. Ele tem basicamente conexões na imprensa. Na Cip Zero. Fuzileiros navais. Submundo. Até com os piratas. Ele tem olhos e ouvidos em todos os lugares. Então o Gorosei não tem como acompanhar essa lenda chamada Morgan das fake news. Após as palavras de Morgan. A notícia se espalha pelo mundo. E vemos a reação deles. Quando lêem sobre aqueles que conseguiram derrubar dois dos Yonkos. Bom, Kade e Luffy. Eustas. Capitão Kid. E Trafalgar. Lão. Que olha só. Não sabem que ele é onde, galera. Olha que legal isso. Por isso o governo mundial colocou um preço extraordinário pelas suas cabeças. 3 bilhões para cada um. Isso é insano. Ainda mais considerando que eles romperam a barreira dos comandantes de Yonkou. Porque acima de 1.5 bilhões só tínhamos imperadores. O fato das recompensas tem uma explicação. Eu já vou chegar nelas. Mas olha como o decalculista. Se você somar a recompensa de Big Mom e Kaido. Você tem exatos 8 bilhões. 999 milhões. Ou seja. As novas recompensas foram divididas em 3 para os capitães. Grande detalhe para o cartaz de Luffy Nika. Kid com sua cara de doido. E o Lão com aquele semblante de vou usar meu último golpe. Kid não gostou nada dessas big news. E parte para a capital das flores para acertar algumas contas. Antes de explicar a divisão de recompensa. Vocês notaram esse pequeno quadro que há uma imagem gigante de Sabo em um prédio. Eu não consegui reconhecer essa bandeira de onde pode ser. Então caso alguém saiba se é de algum reino específico. Coloca aí nos comentários. Porque pode ser uma dica preciosa. Mas essa imagem me deu umas vibrações ruins. Porque geralmente retratos como esses. São usados para lamentar a morte de alguém. Então o Sabo pode ter sido dado como morto. Ou algo assim. Não que ele esteja literalmente morto. Mas considerando como o Morgan está fixado em revelar fatos verdadeiros ao mundo. Isto seria bombástico. Eu creio que o Sabo não está morto. Tá bom galera? Mas algo talvez tenha feito o mundo pensar que sim. Ele está morto. Eu gosto de lembrar que eu não acho que faria muito sentido matar o Sabo fora das telas. E como o local dessa imagem está bem destruído também. Talvez eles tenham uma foto de Sabo como um libertador deles. Pode ser um país que os Revos tomaram do governo. E colocaram uma foto do seu salvador assim. Mesmo assim vale ficar de olho nessa pequena dica deixada por outra. Agora vamos lá. A explicação de porque o Luffy acabou recebendo uma recompensa baixa. E igual ao Kid Eulau. Isto galera foi o próprio Gorosei intervindo diretamente nos valores. Eles reduziram a recompensa porque a marinha é quem emite os valores. E eles não levaram em conta tanto a aparência da fruta de Nika quanto o nome de. Então eles estavam propositalmente tentando suprimir a informação. E não me admira que a recompensa tenha sido reduzida. O Gorosei é bem enfático quando diz que não permitiu tanto a foto quanto o nome de no seu cartaz de recompensa. Mas Morgan não omitiu esses dois pontos. Só que o mesmo Morgan não é aquele que dá os valores das recompensas. E isso ele não podia alterar. Essa é a explicação para a recompensa de Luffy ser apenas 3 bilhões. O Gorosei queria encobrir o D e Nika. O governo mundial inicialmente tentou esconder 3 coisas de maneiras distintas. O valor da recompensa, a inicial D e a imagem de Nika. O governo controla diretamente a recompensa. Mas Morgan está no controle dos dois últimos. E como ele só se importa com a verdade exagerada. Se pudermos colocar assim. Ele expôs para o mundo inteiro ver. Então isso 100% confirma que a razão pela qual o Luffy recebeu a mesma recompensa. Que os outros é devido a intromissão do Gorosei. Agora qual o único pirata teve seu nome alterado? Gold Roger. Que tinha uma recompensa de 5.5 bilhões. E isso aqui para mim confirma que se o governo não intervisse. O valor real da recompensa do Luffy sim seria de 5 bilhões ou mais. Mas é isso. Espero que tenham sacado porque as recompensas são iguais. Intromissão do governo mundial. No castelo do Shogun. Vemos os servos falando mais dos diversos pratos que prepararam para os convidados. Mas só está o Jim Bela na sala. O resto do pessoal está lá fora junto das pessoas da Capital das Flores comemorando. Só que então chegamos naquele que eu considero a parte mais importante de todo o capítulo. E ele acontece em uma sala no subsolo do castelo do Shogun. Hitetsu desce algumas escadas. E pergunta a Nico Robin se ela gostou de sua bela coleção de bonecas com cash. Ao qual ela responde que não. Robin se surpreende ao ver ele e pergunta como Hitetsu sabe o nome dela. E vemos que no fundo da sala há um enorme poliglife. Que é aquele que o Brook achou logo no início do ar quando se infiltrou no castelo. Robin então pergunta quem ele realmente é. Já que não parece ser apenas um simples ferreiro do país de Wano. Hitetsu diz que criar espadas é algo para o qual ele tem sim o talento. Mas é apenas um Robin. Ele na verdade é o ex Shogun de Wano. Com o Zuki e Sukiaki o pai de Oden. Robin se pergunta se o Momonosuke sabe. Sukiaki diz que ele não sabe e não tem a intenção de dizer a ele. Embora as bainhas vermelhas parecem já ter notado quem ele realmente era. Sukiaki diz que foi ele quem deixou Orochi dominar o país. E que não tem o direito de aparecer diante dos seus. E dizer-lhes que ainda está vivo. Quando ele escapou com vida daquele quarto. O Oden já estava morto e o país havia mudado para pior. Sukiaki diz que pensou em cometer o seppuku. Mas então de repente Robin o interrompe questionando o que deveria estar nesse país. Se lá estava a arma ancestral Pluto e tipo o que? Como assim? Vamos lá galera. Parece que acertamos aqui. O fato de Hitetsu ser o antigo Shogun. Além da coleção de bonecas que conectavam os dois. O anime deu uma dica preciosa. Porque o dublador de Hitetsu e Sukiaki é a mesma pessoa. Que dava uma boa conexão certeira que eu acabei soltando em algum vídeo. E eu acho que o que impediu ele de cometer seppuku. Foi ter conhecido a jovem Otama. E isso deve ter dado forças a ele para continuar. Hitetsu estava em uma masmorra que Orochi o jogou. Enquanto Oden era fervido. Eles o mantiveram vivo. Porque certamente Sukiaki sabe ler poliglifes. Mas é meio triste essa história. Eu ainda penso que ele deveria ter sim se revelado. No momento em que conheceu as bainhas. E principalmente seu neto, o Monosuke. Mas eu acho que ele estava apenas envergonhado. Pelo que permitiu que fosse feito ao seu país. Provavelmente cheio de culpa por ter deixado Wano ir às ruínas. E deixar seu único filho morrer. Ele preferiu ficar em silêncio. Mas Sukiaki vivo tem implicações grandiosas. Porque ele era o antigo Lorde do país. Então ele sabe como fazer poliglifes. O único conhecimento que Monosuke pensou estar perdido para sempre. Desde que Oden morreu. E tenho certeza que agora é hora de grandes revelações. Só que para mim nada supera Pluton estar em um ano. O Oda esmagou bilhões de teorias e conhecimentos que tínhamos. Robin conseguiu manter isso em segredo de Crocodile. Por dois longos anos em Arabasta. E de nós por mais de 20 anos. Isso aqui é insano galera. Eu realmente achei que estivesse em Arabasta. E o Barba Negra pegaria essa arma. Que eu acredito ser um navio. Mas para ser sincero. Como tínhamos as plantas de um navio com Frank. Talvez Pluton original seja sei lá. Um núcleo de energia. Ou algo que gere força para um navio. Frank não fez o Sunny movido a cola. Mas saindo dessa linha teórica. Com as informações reveladas sobre Pluton estar em Wano. Isto levanta diversos conjuntos de questões. Qual a relação entre a família Defertari de Arabasta em Wano. Tem algo a ver com o clã Kozuki. E por último. Tem algo a ver com a razão pela qual a família Nefertari. Não se tornou parte dos dragões celestiais. Na fundação do governo mundial. Se Pluton pode ser encontrado em Wano. É um navio de guerra gigante. Como os projetos pretendiam ser. Então onde está escondido. Seria o navio que mantém Wano acima do mar. Abrir as fronteiras. É literalmente revelar Pluton ao mundo. Muitas perguntas. Poucas respostas. Vale depois voltar aqui para a gente discutir um pouquinho mais. Por enquanto vamos para mais revelações. Diretamente da antiga mina de prisioneiros Deodon. Vemos que é uma grande explosão. E há gritos. E antes de olharmos lá dentro. Reparem a floresta verdejante do lado de fora. Agora olhem como isso aqui era até uma semana atrás. O poder do almirante Gurbu é absurdo. Temos nosso Hashirama de One Piece. Dentro de Deodon. Vemos então vários membros dos piratas das feras. Eles foram perfurados por algum tipo de galho. Que se parece uma gavinha. Então estão sendo consumidos. Vemos que King foi preso pelas plantas. Queen também foi pego. Um galho está drenando eles. Você não sabia? É assim que as plantas caçavam nos tempos antigos. Isso significa que o Queen agora está magro. E ele vai ser muito popular. Galera. A pele do King. Facilmente perfurada assim. Foi preciso o Haki do Zoro com o revestimento do rei para fazer isso. Esse almirante é um monstro absoluto. Ele mesmo diz que comandantes não são do nível dele. Como os piratas estão na prisão. Talvez eles tenham sido jogados lá. E podem até estar com algemas de Kairos aqui. Mas primeiro que não temos essa informação deles presos. E segundo que não dá para ver algemas. King recebeu a ajuda médica. Porque tem curativos. E no pequeno painel. Até parece que o Queen ainda tem o seu braço robótico preso. E isso dá a entender que o almirante simplesmente pisoteou King e Queen. E mais uma dúzia de piratas. E convenhamos. Existem níveis para isso acontecer. Green Bull também é muito mais horrível do que eu pensava. Ele está empalando pessoas e drenando seus corpos. Suas palavras da Revine sobre como ele não precisa comer há 3 anos. Tem um significado muito mais sombrio. Fotossíntese? Não. Ele não come porque ele absorve quase literalmente a força vital do seu entorno. E de outras pessoas. Que absurdo. Os almirantes podem sim ser iguais ao Yonkou. Porque agora está finalmente claro. Almirantes são muito mais fortes que os comandantes. E isto faz todo sentido. Green Bull então liga para o quartel. E pede um navio de guerra. Mas diz para não deixarem a Kainu saber. Depois de desligar ele diz que sempre gostou do estilo do Sakazuki. E espera a sua aprovação. Ele quer receber um elogio quando levar a cabeça do garoto. E vemos que ele segura o cartaz de Luffy Wall. Vamos lá. O nome verdadeiro de Ryoku Yu é Aramaki. Em 2020 eu fiz essa postagem aqui. Onde acabei acertando o ator. Que seria a referência direta para a criação de Green Bull. Yoshio Harada. Esse filme você pode ver os 3 atores que serviram de inspiração para os almirantes atuais. Fujitora, Borsalino e claro Aramaki. Esse filme se chama Honingai. E o nome do personagem de Harada é Genai Aramaki. Fato interessante é que Genai Aramaki é um samurai. E Ryoku Giyu tem uma espada que não é por nada. Pode ser somente sombra. Mas também parece que o Green Bull tem uma espada com lâmina preta com ele galera. Se tiver mesmo isso é insano. Eu realmente acho que com o Green Bull estando lá e pedindo um navio de guerra. Ele vai realizar um ataque em Wano. O King definitivamente está sendo capturado. Para ser preso novamente com o antes. Que é onde talvez quem sabe o Kaido pode desempenhar seu papel final. Quem sabe dando sua vida para salvar o King. Mas o mais impactante aqui é que parece que Aramaki é um fã de Akainu. E parece que ele está vindo para pressionar o Luffy muito diferente do Fujitora. Todos estávamos convencidos de que ele era um cara legal. Mas na minha cabeça faz sentido ele ser assim. Já que os almirantes antes do timeskip eles eram equilibrados. A Okiji em uma ponta, Akainu na outra e o Kizaru no meio em termos de justiças e moralidades. Kizaru ainda está no meio. Fujitora está onde a Okiji estava com a justiça moral. E Ryokogyu está mais próximo da justiça absoluta. E eu pensando que ele ia vir para Wano para ajudar a reconstruir a agricultura do país. O cara é selvagem, ele é louco. Voltamos para a capital das flores. Luffy subiu no palco e fala por toda aliança. As pessoas não sabem quem ele é e o chamam de capitão da festa. E temos a resposta de porquê Joy Boy é uma lenda. É que ninguém sabe que Luffy o salvou. Ele pediu para o Morosuke não contar nada a ninguém. Luffy não gosta de ser o herói. Por quê? Porque heróis dividem a carne. Eis então que o Kid invade a festa e se lança para atacar o Luffy. Mas o Luffy envolve o pescoço do Kid e traz ele mais para perto para se juntar à festa. Fogos e artifício explodem. Vemos todos comemorando, mas nessas cenas as que mais me emocionaram sem dúvidas foram duas. Esse sorrisão do Zoro que eu nunca tinha visto antes. E eu achei incrível. E essa cena do Kinemon com sua esposa que eu achei tão simples e bela que é difícil descrever. Bom, o Kid conseguiu soltar o braço do Luffy enquanto diz para ele não envolvê-lo nas suas festanças. Luffy olha e seus olhos acabam saltando. Como quando ele utilizou o Gear 5. Kid veio na verdade não para festejar, mas para matar o Luffy. Mas eu amo como o Kid afirmou que está lá tentando matar o Luffy. Só que na cena anterior ele curtiu os fogos de artifício abraçado com o Luffy. Kid quer o posto do Luffy porque no jornal agora tínhamos os novos imperadores revelados. Vemos a foto da notícia. Shanks o ruivo. Luffy no chapéu de palha. Tite o barba negra. E Bug o palhaço estrela. Meu Deus galera. A forma como a imagem é enquadrada aqui. Bug potencialmente tem uma recompensa maior que do barba negra e do Luffy. Pode anotar. Bug sendo Yonkou. É certeiro agora que Bug era o certo pirata que o Shanks foi falar com o Gorosei. Demorou um ano para o barba negra ser oficialmente declarado Yonkou. Depois que ele revogou sua posição de Shichibukai. Matou Barba Branca. Roubou seu fruto. E tomou seus territórios. Demorou pouco mais de três semanas para o Bug ser oficialmente declarado Yonkou. Depois que Shichibukai foram dissolvidos. E os marinheiros tentaram capturá-lo. Eu quero muito saber o que aconteceu. Só falta o Evil ter se tornado seu comandante. Porque isso é louco o suficiente para ser verdade. Agora o segundo comandante seria quem? O Mihawk com toda certeza. Talvez ele tenha encontrado o tesouro do Capitão John. Que está de alguma forma ligado a Left Tail. Ou o pirata que o Shanks falou com o Gorosei. Era o Bug mesmo. Ele pode ser filho de Rocks de Zibak. É legal que o Bug e Yonkou. Que é uma piada desde o início da série. Quem viveu esses longos anos de One Piece. Já deve ter falado em tom casual de Bug e Yonkou. E o mais insano é que se você pensar sobre isso. A Guerra de Mara e Forge teve todos os quatro imperadores atuais. No mesmo campo de batalhas juntas. A ordem da cena dos Yonkous aqui. É exatamente a mesma da capa do volume 25. Isto faz com que esse novo Yonkou. Seja um pouco intencional há quase 20 anos. Nos painéis finais. Vemos Yonkou-gyu passando por Origashima. Ele está caminhando em direção a capital das flores. Apesar das festas. A Maria não está com disposição para isso. O mundo lá fora está uma bagunça. Notaram que quando ele anda. O chão vai crescendo e florescendo plantas. Isso é uma dica do seu fruto. Mas antes. Yonkou-gyu dizendo que o mundo exterior está uma bagunça. É o fato mais legal aqui. O que aconteceu com os senhores de guerra? Sabam? Barba Negra fez alguma coisa? Considerando que eles acabaram de derrubar dois imperadores. E só podem contar com um almirante agora. Para ir atrás dos piratas das feras em Wano. Alguma coisa aconteceu lá fora. E é algo que supera dois do Yonkou sendo derrubado. Já a habilidade do Ryukou-gyu de drenar nutrientes é insana. Embora o Alime tenha mostrado que as habilidades de plantas. Principalmente do Soap. Podem ser quebradas quando expressas da maneira certa. Parte de mim ainda estava um pouco inseguro. Se o fruto ligado a plantas seria realmente o suficiente. Para ser considerado igualmente insano ao poder de Fugitora. Porque o homem literalmente controla a gravidade. Mas ser capaz de aplicar a habilidade de uma planta. De drenar nutrientes nas pessoas. É uma habilidade incrivelmente potente. Não me admira que Fugitora e Ryukou-gyu. Sejam substitutos dignos para a posição de um almirante. Ambos são extremamente overpowers. Apenas de maneiras diferentes. Essa coisa de Green Bull ao caminhar fazer crescer plantas. É muito legal porque lembra muito. O Deus da Floresta de Princesa Momonoki. Do estúdio Ghibli. Ao qual Oda é um fãzão declarado. E se inspira em diversas coisas. E talvez podemos estar realmente vendo aqui. A fruta do Deus da Floresta. Ela poderia ser até mesmo uma Zuan. Se fosse apenas madeira. Ou algo mais simples. Eu chutaria obviamente na Lurgia. Na hora. Mas flores, drenar energia, voar, criar vida verdejante enquanto caminha. São todos atributos extras de Zuãs míticas. Kaido tem raios, vento, fogo. Yamato tem gelo, lúfia, borracha. Pesquisando um pouquinho na mitologia japonesa. A fruta de Aramaki pode ser o Zuan mítico Juboku. De acordo com o folclore. Ela aparece em antigos campos de batalha. Onde muitas pessoas morreram. E a sua aparência não difere muito das árvores comuns. Uma vez que se torna uma árvore. Yokai sugando grandes quantidades de sangue dos mortos. Ela vive dos nutrientes humanos. Juboku é traduzido como filho da árvore. O fruto do Sengoku é modelo Daibutsu. Que é uma grande estátua de Buda. Não o próprio Buda. Então se uma estátua pode ser ligada a um modelo humano. Porque uma árvore sobrenatural. Com ramos semelhantes a gavinhas. Não poderia ter o mesmo caminho. Também poderia ser adicionado uma nova categoria. Ali como o Oda fez com o fruto de Kaido. Meus amigos. Podemos estar sim de frente com o poder do deus da floresta. Que se conecta com as outras divindades de Skypie. Mas independente disso. Eu realmente amo o que o Oda fez aqui com o Green Bull. Subvertendo as minhas expectativas. Com um design único que se encaixa nos outros almirantes. Uma fruta poderosa e criativa. E uma personalidade maluca que se encaixa nas travessuras dos outros. Sem ser previsível ou chato. Especialmente porque muitos aqui esperavam que Green Bull fosse um cara legal. Um aliado de Oano. Um fã dos chapéus de palha. Mas na verdade ele é um fã de Akainu. Eu amo isso. Hora de um novo florescer. Não acho que vai rolar essa luta aí com outros capitães. Mas estou curioso para ver como vai se desenrolar a história a partir desse ponto. Isso meus amigos. É One Piece. Nossa tem muita coisa para falar sobre esse capítulo. Talvez eu faça uma live. Talvez eu faça uma live para a gente discutir mais alguns pontos sobre isso. Mas realmente Pluton estar em One é o que mais me chocou dentro de tudo isso. Recompensas, os novos imperadores também foi muito legal. Mas essa mudança da localização da arma ancestral. A chegada do almirante Green Bull. O que ele consegue fazer com o seu fruto é muito diferente do que estamos acostumados com qualquer um. Poderia se enxutar a uma logia ligada de alguma forma a madeira ou uma árvore. É porque a logia sempre tem que estar ligada diretamente a elementos presentes na natureza. Mas como ele faz algumas coisas meio insanas como sugar nutrientes. Por onde ele anda crescem-se flores e outros tipos de plantas. Pode ser uma fruta completamente nova. Uma zona mítica de algum modelo maluco que o Oda pode acabar inserindo na trama. Bug Imperador. É isso meus amigos. Então se preparem para Moji e Kabaji. E Alvida né. O Kabaji e Alvida vão ser as asas do Deus Pirata. Curvem-se perante... Bug Palhaça Estrela. É eu adorei esse capítulo. Foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou. Então deixa o likezão para eu saber. Faz seu review. Coloca aqui embaixo se você descobriu coisas novas também. E até a próxima. Valeu por assistir. Fui. E até a próxima.